Fala, molecada doida, molecada doida. Fala, molecada doida, molecada doida. Beleza? Beleza nada, FB. Eu quero... Minha mãe não deixa eu ver seu vídeo. Molecada, olha só. Presta atenção. Esse golpe do Caio Pé, que eu tava conversando com alguns amigos meus. E a maioria fala, ah, aqueles bagulho de digital. Lá enche o saco, eu não sei fazer digital. E cara, eu também. Aquilo pra mim era... É horrível isso aí, cara. Eu falei, mas quer saber de uma coisa? Vou ensinar o pessoal a fazer essa parada digital. Porque depois que eles me explicaram como que é... Gente, presta atenção. É você colocar o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? É muito fácil. Muito fácil. É que depende de quem explica, a gente acaba não entendendo nada. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer, tá bom? O Pedrinho vai chamar o golpe aqui do Caio Périco. E eu vou mostrar pra vocês aqui a digital. Então vamos lá. A digital aqui é o seguinte, pessoal. Quando vocês abrirem essa tela aqui, presta atenção na digital. Primeiro, olha a digital da direita. Essa maior, zona grandona. Tá bom? Então vou pôr de novo aqui. Eu vou aumentar a tela pra vocês verem. Vocês vão prestar atenção no desenhinho em cima. Só isso que vocês precisam ver. Isso aqui, ó. Tá bom? Presta atenção. Tá vendo que é um quadradinho? Tá. Feito isso, a gente vai achar o do lado esquerdo igual, ó. Tá vendo que eu tô aqui do lado esquerdo agora? Nós tem que achar a pecinha igual àquele ali do lado. Ah, agora são iguais. Tá vendo, ó. Primeira lá e a primeira aqui do lado direito. Então tá. Feito isso, vem pra debaixo. A de baixo aqui, pessoal. Presta atenção. Coloca igual a de cima. Tá vendo? A segunda e a primeira é igual, ó. São iguais. Agora você vai contar um com essa. Põe seta pra direita e dois. Ó, um, dois. Vai pra terceira. Vamos pôr igual à primeira. Ó, um, dois, três. A gente vai contar. Agora é três. Tão entendendo, pessoal? Ó, vou pôr igual à primeira. É que essa aqui já registrou que já deu certo. Mas deu pra entender que é simples? Ó, agora mudou o desenho, ó. Então vamos achar o desenho igual. Ó, o meu igual. Agora vamos colocar aqui dois, ó. Um, dois. Vamos achar a primeira. E agora é três. Um, dois, três. Vamos achar a primeira aqui de novo. Agora são quatro. Um, dois, três, quatro. Mais uma. Isso. Ó, essa aqui já tá na primeira. Então eu continuo contando daqui. Um, dois, três, quatro. Ó, na quatro já deu. Às vezes vai cinco, seis. Tá bom? Ó, mudou a imagem. Então, ó. Coloquei as duas imagens igual. Agora vamos achar aqui a segunda. Coloca igual a primeira aqui de cima, ó. Ó. Achei, ó. Igual a de cima. Então, um. Agora clica a seta pra direita. Dois. Tá? Vamos achar de novo aqui. A primeira. Agora vamos contar três. Um, dois, três. Tá vendo, pessoal? Assim por diante, ó. Espero que vocês tenham entendido. É só ficar repetindo esse processo. Sempre põe na primeira imagem de cima. Feito isso, conta a primeira imagem. Segunda, terceira, quarta. Quando chegar na imagem certa, ele vai dar aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Eu dei uma errada, ó. Ó. Aqui eu dei uma erradinha. Mas, ó. Eu sempre começo da primeira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô fazendo um pouquinho rápido aqui, porque eu errei. Então, eu tenho que voltar e tudo de novo e ver onde eu errei. Tá vendo? Não adianta, ó. Eu já errei. Não vai dar certo, ó. Então, eu tenho que voltar e ver onde que eu contei errado. Alguma coisa eu contei errado. Tá bom? Mas é muito fácil, cara. Não tenho... Ó. Vou voltar dessa aqui, ó. Um, dois. Coloca na primeira. Um, dois, três. Agora aqui é quatro. Olha lá, nem precisou, ó. Já achei. O erro tava ali, ó. Tá bom? Vamos lá. Mudou a imagem, ó. Um. Vamos pra debaixo agora. Debaixo é a dois. Ó. Um. Agora vamos achar a primeira imagem. Achei. Um. Dois. Agora aqui é a três. Um. Dois. Três. Agora debaixo é a quatro. Põe na primeira. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos pra aqui. Põe na primeira, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora aqui é seis. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só ir no posito. Seta pra direita, pessoal. Vamos pra sétima, ó. Tá vendo? Aqui foi bastante, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não. Tá errado. Vamos voltar aqui. Da primeira. Pronto. Tá vendo, ó. Pessoal, deu pra entender, sim, tá bom? Eu sou meio atrapalhado aqui, mas vocês vão entender aí direitinho, tá bom? Pedrinho, obrigado, valeu pelo Caio Perico, tá, pessoal? É sempre põe a primeira imagem igual a que tá mostrando o desenho e começa a contar um, depois vai pra segunda, um, dois, vai pra terceira, um, dois, três e assim por diante, tá bom, pessoal? Valeu, pessoal, valeu, pessoal, valeu os apoiadores do canal aí, valeu meus membros, valeu todo mundo que mandou mensagem pra mim, obrigado de coração mesmo, tá bom, pessoal? Eu vou repensar, não vou abandonar o canal assim de vez, não, tal, vou descansar na hora que eu tiver que descansar, vou gravar na hora que eu tiver que gravar, vou fazer live, vou chamar os membros, tá bom? E a gente vai continuar aí firme e forte, tá bom? Um abraço, pessoal, fica com Deus. partiu, fui! Minha mãe não quer que eu faça digital. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.